Música Eis que um leproso se aproximou, se ajoelhou diante de Jesus, dizendo Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Bom, diante de numerosas multidões que o seguiam, Mateus nos chama a atenção para esse detalhe, um leproso se aproximou, a cena, ela parece até chocante, porque tem multidões, no meio de multidões cada um tem seus problemas, cada um quer alguma coisa, mas um leproso, ele não pode se aproximar das pessoas. Um leproso, de acordo com as normas sanitárias daquele tempo, ele vivia afastado, ele vivia marginalizado, até porque se acreditava e era assim que se prescreviam as coisas, até na lei antiga que alguém que estivesse com sua carne estragada precisava manter-se afastado e só podia estar junto aos outros quando a sua carne fosse purificada. Mas imagina que este homem, já discriminado, já afastado, já longe dos outros, ele vence essas barreiras todas, movido por um sentimento, o sentimento da fé e da confiança. Ele sabe que Jesus é a sua esperança e em Jesus ele coloca tudo aquilo que o seu coração anseia. Vida social não pode ter, vida dele não caminha para frente, mas ele encontra em Jesus o poder purificador do seu corpo, da sua alma e de todo o seu ser. Ele se volta para Jesus não é com desespero, não, é com confiança. Talvez no meio daquela multidão tivesse muita gente desesperada com essa, com aquela situação. A gente se desespera por qualquer coisa, né? A gente perde as estribeiras com tanta facilidade. A gente não pode passar uma contrariedade que logo já nos agitamos. Mas esse homem não, ele não segue o impulso das multidões, porque se ele fosse seguir, ele nem ali chegaria, porque sabe que seria reprimido, discriminado. Ele passa por cima de tudo isso e se aproxima de Jesus e proclama o senhorio de Jesus. E proclama a autoridade de Jesus e proclama que a sua vida está nas mãos de Jesus. Senhor, se tu queres, o senhor pode me purificar. E Jesus disse, eu quero. Fica limpo. Eu quero. Fica curado. Eu quero. Sua vida seja agora renovada. Meus irmãos, existe uma multidão de coisas à nossa frente. Existe uma multidão de problemas, talvez uma multidão de pecados. Existe uma multidão de tantas situações que estão diante de nós, que nos paralisam, que nos mantêm na retaguarda, que nos mantêm reféns, muitas vezes, de nós mesmos, porque somos reféns das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Não. Eu preciso deixar isso de lado e agora se prostrar diante de Jesus e pedir, Senhor, o senhor tem o poder de me purificar. É hora de sermos purificados. É hora de purificar essa mente de tantos pensamentos, de tantos tormentos. É hora de purificar o coração dos ressentimentos, das mágoas, dos ancores. É hora de purificar-nos de todo medo, pavor, que nos apavora e faz tremer. É preciso se aproximar de Jesus e, com a fé do leproso, proclamar, Senhor, se queres, o senhor tem o poder de me purificar. Deus abençoe você.